Fala galera! Tudo jóia? Sabadão vamos trabalhar de novo, finalizar algumas coisas no carro como a instalação do suporte do gás, arrumar a caixa preta com uma borracha ali na borda. Isso ai, vamos tentar seguir a dica da mamusca. Mamusca, valeu pela dica, Juca e Vera. Ai vamos fazer isso na caixa e também mudar a furação no bagageiro. Talvez colocar a caixa na frente e o galão de água atrás. Vamos testar ainda. Compramos fita catraca para segurar os galão, né Vi? É isso ai, principalmente acompanhar a questão da ligação do nosso gás de cozinha. A instalação do gás, é o que mais pega. A gente queria tentar mudar o todo de posição, mas não será possível, então vai ficar ali mesmo. Só vamos cortar mais um pedacinho do ferro assim que falta. Falou galera! Um abraço! 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 Tchau, tchau 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 Furar então para instalar o suporte do gás Bom, aí está aí nosso suporte de gás Mangueira Estamos estudando como nós vamos Aí seria aqui, né? Estamos estudando como vamos fazer aí O engate rápido Onde nós vamos colocar o engate rápido Ela vem aqui por baixo E aí a gente pensa em pôr o engate rápido em algum desses pontos aqui Ou aqui ou ali Para que quando for cozinhar só abrir a cozinha E engatar o gás ali A gente comprou mangueira específica de alta pressão Só precisa ver isso aí Damos a caixa aqui Está bem firme Com borracha Ó, nem abre Deu certo E agora cortamos ali a mangueira Três metros E fixou o engate rápido, amor Isso Engate rápido para facilitar aí na hora de for cozinhar Que o fogão está ali na traseira E o gás está ali em cima Aí não precisa ficar toda hora Tirando o gás, né? Tirando o gás Ou rosqueando o registro Beleza E aí Vamos lá. Então colamos borracha aqui nas laterais, para a tampa ficar mais firme, mais vedada, fechadinha. Finalizamos ali com a chapinha. Boa, agora só falta o gás lá. Mais alguma coisa, Ben? Tá bom, né? Chega por hoje. Chega. Agora só ir lá trocar o gás para finalizar a instalação. Isso aí. Mas ele está lá, ó. Ó, suportinho ficou bom. Suporte, show. Pronto? Valeu. Então chega. Esse foi o trabalho do sábado. Espero que vocês tenham gostado das dicas aí, da caixa preta, do suporte do gás. Se gostou, deixa o like. É isso aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Estamos aí quase mil inscritos. É isso aí. Quem sabe agora que saiu o vídeo já tá. E vai ter desafio. Ah, quem sabe se saiu o vídeo já tem os mil. E vai ter desafio lá do Jesus Barba Verde. Estamos me arrumando para a cabeça. Dia 25 então. Bora cumprir o desafio. Culpa do peixe lá. Culpa do peixe. Então é isso. Valeu, galera. Se inscreva no canal. Compartilha, deixa o like. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.